Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde, opa, obrigado pela receptividade, a minha voz melhorou um pouquinho, desde a apresentação que eu tive de manhã, foi um dia inteiro a base de pastilhas aí, para a gente poder hoje conduzir um painel de encerramento. A gente viu na abertura, com o Andrew Anagnost e um pouquinho também com o Marcelo, quatro vetores, obviamente não tem só essa visão, mas são quatro dos principais vetores que falam sobre o futuro, o future of making things, o futuro do projeto, muito além do projeto, indo para a fabricação e todo o ciclo de vídeo de produtos. A gente falou de design, ou seja, do projeto em si, falamos de produção, como se fabrica, como se constrói, falamos da questão de produtos inteligentes, produtos conectados entre hardware e software, e falamos também sobre a demanda, perspectiva do cliente, seja um cliente corporativo, seja um cliente consumidor final. Acho que está faltando uma peça nessa equação, e, obviamente, a gente queria trazer, nessa sessão de encerramento, um pouquinho de discussão a respeito da peça chamada Gente. A gente está com, se tivesse um quinto quadradinho aqui, a gente colocaria pessoas, porque vocês viram, não só na apresentação de abertura, mas, ao longo do dia, são implantações, são boas práticas em tecnologia e projetos. E é um diagrama muito comum que a gente vê todos os dias, é falar sobre tecnologia, projetos, processos, perdão, e pessoas. Então, vou falar um pouquinho sobre o lado das pessoas, que é o profissional para esse Future of Making Things. Uma consideração inicial, antes da gente trazer os palestrantes, é que aqui no Autodesk University, a gente tenta reunir, desde jovens profissionais, até profissionais que têm longa carreira já desenvolvida na indústria. Esse é o valor, a gente ter diversas disciplinas, diversas indústrias e profissionais que estão começando, profissionais que estão já há muito tempo no mercado, querendo evoluir. Então, gostaria de chamar ao palco os nossos panelistas. Primeiro, eu coloquei o nome deles todos e vamos introduzir. Primeiramente, o Franco Ferraro, da Promôr Engenharia. Eduardo Lopes, do Garagem Fab Lab. Henrique Reynar, Reynar Mendonça, arquitetos associados. Obrigado. Continuando. Obrigado, Henrique. Luciano Neves, da Clã Virtua Effects. Marco Aurélio Silva, da Voit IT. Professora doutora Regina Rochel, da Unicamp. E o Luiz Ervolino Pereira, da CCDI. Deixa eu colocar lá. Obrigado. A gente tentou... Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Pessoal, vocês podem ver, a gente tentou trazer aqui um mix de pessoas que diariamente trabalham com gestão de profissionais em diversos tipos de empresas. A gente tem pessoas de empresas de mídia e entertainment, pessoas de arquitetura e construção, segmento educacional, segmento de manufatura. Então, essa diversidade é importante para a gente poder ter diversas visões, justamente contrapor essas visões e poder entregar uma mensagem que seja válida. Então, eu vou ocupar aqui o meu lugar na cadeira, para a gente poder, inicialmente, queria fazer, pedir uma gentileza ali da minha esquerda para a minha direita, uma breve apresentação. Quem você é e a empresa que trabalha, para a gente poder ter um reconhecimento facial, um cara crachá com os nomes que a gente tem no slide. Tá bom? Bom, meu nome é Luciano, sou cofundador e sócio da ClamvFX. A gente faz comerciais para TV e filme, visual effects, na parte de entretenimento da Autodesk. Bom, eu sou o Marco Aurélio, sou engenheiro coordenador da Voit IT Solutions. Nós somos o provedor de serviços de TI do Grupo Voit. Voit é uma indústria mecânica, faz máquinas e equipamentos para diversas áreas, papel de solose, geração de energia, mobilidade e manutenção industrial. Meu nome é Regina Ruschel, sou engenheira civil com mestrado em mecânica dos solos, doutorado em engenharia elétrica, sou professora da Unicamp, da Faculdade de Direção Civil, Arquitetura e Urbanismo, e atuo no ensino e pesquisa da modelagem da informação na construção. Sou Luiz Augusto Evalino Pereira, sou diretor de engenharia e sistemas de gestão da CCDI, incorporadora do Grupo Camargo Correia. Meu nome é Henrique Rainer, eu sou arquiteto, sócio fundador junto com Maurício Mendonça, da Rainer e Mendonça Arquitetos Associados, um escritório de arquitetura que já tem 30 anos de atuação no mercado. Meu nome é Eduardo Lopes, eu sou um dos fundadores do Garage Infablab, que é um laboratório de fabricação digital que pertence a uma rede mundial de laboratórios que começou no MIT, e que hoje tem mais de 550 laboratórios no mundo, 15 no Brasil, 4 em São Paulo. Meu nome é Franco Ferraro, eu sou diretor de engenharia da Promont Engenharia, responsável pelo Centro de Competência de Engenharia. Estou há 30 anos na companhia, e com experiência na atuação nos setores de infraestrutura, indústria, óleo e gás, química e petroquímica, e mineração. Muito bem. Pessoal, obrigado a todos. Mais uma vez, agradeço a dedicação do tempo de vocês para estar aqui conosco nesse painel. Eu queria começar com uma pergunta bastante genérica, para a gente poder engatar em seguida outros pontos. Quem quiser iniciar, pode tomar o microfone e responder. Qual o desafio que vocês, como profissionais que lideram pessoas, lideram pessoas de design, de engenharia de projetos, qual o desafio que vocês enxergam hoje nesses profissionais para eles embarcarem nisso que a gente chama de Future Making Things, esse novo paradigma de projeto, de design, de fabricação? Às vezes, o maior desafio é acompanhar. E, às vezes, um grande desafio é vencer barreiras culturais, principalmente no ensino. Eu posso dizer que luto muito contra certas barreiras culturais na hora de implementar bem no ensino. Bom, eu gostaria de acrescentar a nós, por exemplo, uma indústria alemã, que tem uma cultura já bem rígida. O que a gente procura sempre é trazer a criatividade dessas pessoas que estão chegando, junto com o conhecimento que a gente tem já herdado dentro da empresa, com as pessoas com mais conhecimento. Então, juntar a criatividade com o conhecimento para ter um profissional bem preparado. Eu acho que, assim, estar atento para as tendências. Eu acho que, assim, embora a gente esteja enfrentando uma crise, ela vai passar, nós já passamos por outras. E é preciso, então, estar antenado com as mudanças tecnológicas, a atualização constante. Eu acho que hoje a gente tem um arsenal de alternativas de capacitação e treinamento. E buscar o tempo todo se manter atualizado, que é fundamental para estar no mercado e sair melhor na crise. Eu acho que o principal desafio, na minha opinião, é acreditar no futuro. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas precisam acreditar que o futuro é um ambiente desconhecido e que ele é feito da pequena atitude de cada um de nós. Então, esse, para mim, é o maior desafio. O maior desafio é você acreditar que você é o protagonista que vai criar o futuro e você vai transformar o futuro. Isso é interessante, eu concordo com o Henrique e com a Regina, porque no garagem, que é um lugar que as pessoas, teoricamente, vão lá para fazer coisas, muitas vezes a gente chega e pergunta e aí, o que vocês querem fazer? A resposta não existe. Existe uma barreira que as pessoas não estão acostumadas ainda, elas não sabem que o poder está na mão delas. Com essas ferramentas que a gente tem hoje, tanto de software quanto de fabricação digital, a gente pode fazer quase qualquer coisa. Então, isso é uma coisa mais cultural até do que de acesso. Hoje, todo mundo que está aqui pode entrar em um laboratório, como o que tem na Unicamp, como o que tem aqui na USP, ou na sua faculdade, provavelmente tem um laboratório parecido, a que vocês não sabem ou não podem usar. É mudar esse componente cultural e, de fato, saber que a coisa está na nossa mão, não está na mão de ninguém. Essa é a questão. Concluindo aqui, eu acho também muito importante a velocidade. Hoje, a disponibilidade de informação é enorme. E, pegando um pouco da fala do colega, conseguir ter a velocidade para acompanhar toda a informação que está disponível, toda a mudança, a evolução disso. E, ao mesmo tempo, conseguir conciliar isso com o conhecimento já existente. Eu acho que é um desafio tremendo, até porque mexe com a cabeça das pessoas de gerações diferentes, expectativas diferentes em relação a tudo isso. O pessoal, eu acho que, entre algumas das respostas que a gente ouviu aqui, tem o tema de gestão de conhecimento. Então, a gente tem empresas de longa, por exemplo, o Grupo Void, mais de quase 150 anos. 150 anos. Empresas como o FabLab, que são mais novas. Empresas, incluindo o Unicamp, algumas décadas, mais ou menos 50 anos. A gente tem uma questão, hoje em dia, que a gente pode ver em diversos ramos da economia, que é a questão entre você ser dono ou você ter acesso. Eu imagino que muitas das empresas de vocês encaram esse dilema de você deter todo o conhecimento ou você saber como e onde acessar, dentro e fora da empresa. Como é que você vê? Eu queria ter umas funções, ter umas visões diferentes. Por exemplo, o FabLab, que é uma visão já de compartilhamento de conhecimento. O Grupo Void tem anos de gestão de conhecimento acumulado. Como é que vocês enxergam essa questão entre você ter todo o conhecimento da empresa ou você ter a capacidade de localizar esse conhecimento fora da empresa, dentro da empresa, a qualquer momento? Bom, para a gente, como representante dessa rede, que é muito baseada, de fato, no conhecimento aberto, enfim, a gente atua muito nesse segundo momento, de ser mais um nó, de mostrar para as pessoas, olha, vem aqui, mas eu não sou engenheiro, eu não sei fazer. Não, não precisa, você não precisa saber nada, você só precisa ter vontade de fazer. Vai lá, busca essa informação, isso aqui está na internet, está nesse lugar, tem esse cara que vem aqui no garagem que entende muito de eletrônica, tem eu que entendo de modelagem, eu sou arquiteto de informação, então eu conheço muito isso daqui, posso te ajudar nisso. Então a gente consegue conectar isso. E a gente acredita nessa questão da difusão do conhecimento de uma maneira geral, porque a gente pega muito isso, vou citar o caso da Autodesk, por exemplo, no caso do Instructables, que para a gente é uma ferramenta fundamental, onde todo mundo pode abaixar, ver, entender, o Instructables é uma plataforma onde as pessoas postam coisas, fabricam, documentam e postam, para que outras pessoas ao redor do mundo possam simplesmente ir lá e fazer isso em outro lugar. Então a gente acredita que as coisas se desenvolvem melhor e mais rápido assim. E você pode pegar o exemplo da MakerBot, por exemplo, que foi adquirida pela Stratasys agora, foi uma empresa que nasceu do conhecimento livre e que em 4, 5, 6 anos de vida foi vendida por 400 milhões de dólares. Enfim, é uma coisa que ganha uma velocidade muito grande. A gente acredita muito nessa questão. A gente tem, lá na Promon, com a experiência do Centro de Competência, a essência, o grande desafio é tornar o conhecimento tácito e explícito. Então, está baseado muito nas comunidades de práticas. Então, cada disciplina, hoje nós temos 26 disciplinas dentro da empresa, se reúnem pelo interesse maior. Não existe nenhum centro de custo para isso, na verdade, motivadas pelo conhecimento, compartilhando as experiências de projeto, da maneira de se fazer. E a melhor prática, ela é tangibilizada através de um processo, de um mapeamento de processo ou revisão de procedimentos. Então, o que a gente acredita muito é no compartilhamento, que é uma velocidade exponencial do desenvolvimento do conhecimento. Eu penso igual ao Franco. Também não podia ser diferente onde eu estou. O conhecimento tem que ser compartilhado. Na verdade, o conhecimento é construído. O conhecimento que eu tenho, ele vem de uma construção, de uma convivência com todos os meus alunos, no ato de pesquisar, no ato de pensar. E, na verdade, também, outra coisa que eu acho muito importante é instigar o conhecimento. Você tem que instigar a outra pessoa a querer ter aquele conhecimento. Então, não só compartilhar, mas também instigar. Também, por exemplo, uma iniciativa que nós tivemos dentro do Grupo Void, o foco está bastante na indústria 4.0, principalmente na Europa. Então, antes de sair fazendo qualquer coisa com iniciativa própria, vamos olhar dentro do grupo a iniciativa de cada unidade para saber quais ideias que são relevantes e que vão trazer, no final, um benefício para o nosso cliente. Você tem que pensar, principalmente, em uma empresa que tem que gerar lucro, que as suas ideias não são para trazer um benefício próprio ou para uma autopromoção, mas para o objetivo final, que é trazer um benefício para o cliente. Então, é compartilhar realmente o conhecimento e, em uma discussão, falar, não, vamos seguir esse caminho. Posso falar mais uma coisa? Por favor. Essa coisa do compartilhar e também doar conhecimento. Nós estávamos desenvolvendo um projeto em BIM, contei essa história hoje para o Franco, para um hospital de câncer infantil em Campinas. E a pessoa que estava tomando a frente de construir esse laboratório de pesquisa estava pedindo doações para que isso ocorresse. E um projetista de elétrica ofereceu, então, o seu serviço de desenvolver o projeto para esse laboratório de graça. E aí, então, a mantenedora disse, olha, nós vamos estar desenvolvendo em BIM. Ah, BIM, eu não sei. E ele, então, foi aprender BIM sozinho. Assisti essa palestra hoje. Ele foi aprender BIM, investiu o dinheiro dele, investiu o tempo dele para aprender BIM. E hoje, você vê crescimento em conhecimento e o compartilhar esse conhecimento. E ao final da palestra dele, uma pessoa que, não sei se está aqui agora, mas chegou para ele e falou assim, olha, você não quer um voluntário? Eu fico com você, eu trabalho com você de voluntário, eu quero aprender com você. Então, você vê que o compartimento, ele se... Não, o conhecimento, ele é compartilhado, ele se transmite, não é? Legal. Bom, eu vou entrar num tópico que ele, de certa forma, é um dos tópicos centrais da discussão. Depois a gente volta na questão do compartilhamento. Que o compartilhamento ou a aptidão, digamos, a propensão a compartilhar conhecimento, ela é uma das diferenciações entre as gerações. E vocês devem ver nas empresas, nas equipes de vocês, nos clientes, a questão de conflito de gerações entre quem está chegando no mercado e hoje aqui no público a gente tem gente que está chegando e gente que continua no mercado e gente que pode eventualmente estar pensando, opa, acho que é hora de sair. E que a gente quer dizer, não, não, é hora de ficar. Então, como que vocês enxergam essa questão, como vocês imaginam a melhor forma de gerar um saldo positivo nesse conflito de gerações dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma equipe? Eu acho que essa questão das gerações é a coisa mais impressionante quando você faz a gestão de uma empresa por tanto tempo que nem a gente faz, quer dizer, a gente está há 30 anos fazendo arquitetura e você percebe que hoje em dia as pessoas trabalham quase que 100% do tempo, estão com seus iPhones plugados na internet o tempo todo, WhatsApp, um falando com o outro, coisa que 20 anos atrás não existia, a pessoa terminava o horário de trabalho, ia para casa e voltava no dia seguinte. Hoje, as pessoas estão no cinema, saem do cinema, mandam recado e o que eu percebo é que o futuro, se você falar assim, como vai ser o mundo daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? E a gente não vai estar aqui para ver, mas a sensação que eu tenho é que o mundo não vai mais ter esse jeito careta de você sair de casa e ir trabalhar em uma empresa e sentar em um salão cheio de gente, todo mundo junto. a impressão que me dá é que cada vez mais as pessoas vão trabalhar por conta própria nas suas casas, com seus programas, cada um vai ter seu programa e tudo vai se ligar online, isso é uma sensação, sabe, que as pessoas vão se comunicar, as pessoas não vão precisar estar no mesmo espaço físico dividindo conhecimento fisicamente, mas sim vão estar online, uma dividindo conhecimento com a outra, compartilhando conhecimento e, eventualmente, claro, vão se encontrar de vez em quando para... Então, assim, esse profissional do futuro, na minha opinião, principalmente, o prestador de serviço, eu estou falando muito, claro, não na indústria, que isso é impossível, mas o prestador de serviço, eu acho que vai passar por uma revolução que a gente ainda não tem muito a dimensão do que vai ser. Assim, a minha visão é que, eu concordo com você, é que o mundo vai ser cada vez mais em rede, já é, e vai ser de uma forma muito mais radical, onde você vai ter plataformas e ambientes de desenvolvimento e as pessoas em casa ou em pequenos escritórios no mundo, em vários países, e aí é fundamental você ter um ambiente que permita a interface, que permita, potencialize o trabalho de interface. Outra coisa, puxando um pouquinho também para o choque de gerações, eu tive a oportunidade de presenciar isso muito lá na nossa companhia. Então, quando a gente partiu lá da prancheta para o AutoCAD, o primeiro passo, de fato foi, nós tivemos alguns reagindo mal, se colocando fora, outros, com muita curiosidade, foram atrás e se tornaram bons usuários, já tinham conteúdo, então, sabiam o que tinha que ser colocado. Mas, o que é fundamental, eu acho que muitas empresas perdem muito tempo e eficiência, é tentar repetir o processo velho no desafio novo. Então, quando a gente fala em a cultura 3D, BIM, faz necessário desenvolver um novo processo. E eu não quero dizer que nós não cometemos alguns erros, cometemos sim. Até se ter algum exemplo sobre essa questão da formação, como é que se dá a formação dos profissionais à luz do 3D? É completamente diferente do que era no passado. Então, eu acho que a gente tem que partir disso, redesenhar os processos, treinar as pessoas, tornar a tecnologia mais disponível, mais próximo dos usuários, treiná-los nos processos, treiná-los nas ferramentas. Então, é um processo de... Agora, tomar tempo, é uma questão cultural. Não é dispensar que, implantado, no primeiro mês as coisas passam a rodar sem problemas. Então, cria uma expectativa e é preciso toriar parte do plano de implantação e considerar, segurar as tensões pela preemência que se espera sempre dos resultados. Pegando o gancho da velocidade, perdão, a gente também conversou ao longo do dia, hoje, tem uma questão, acho, muito relevante das gerações. Esse nosso setor, setor de construção, é um setor em que a experiência, a prática, a aquisição do conhecimento acontece com o tempo, como o Franco acabou de citar. E aí, a gente pega um choque de gerações em que as pessoas mais velhas, que não tinham o que existe hoje de disponibilidade de informação, criaram o seu conhecimento, criaram o seu valor em anos de atividade e de coleta dessas informações, criação desse conhecimento. E a geração mais jovem acessa a internet e tem todas as informações disponíveis. E já entende que tem todo o conhecimento igual ou maior daqueles que estão há 20, 30, 40 anos praticando aquilo. E aí, eu vejo aqui uma situação clara de choque, de expectativa, de velocidade, de reconhecimento em quem tem informação disponível versus uma dificuldade em ir atrás de mais informação de quem, nesses anos todos, criou o conhecimento. Então, dá um desequilíbrio interessante, desafiador e promissor se a gente achar uma forma de tratar. Por 15 anos de experiência liderando equipes, eu acho que eu aprendi alguma coisa principal nesse caso de gerações, que o importante não é você liderar uma geração X ou Y, eu acho que é você liderar entre gerações, entendeu? Trazer o ser humano próximo de você e tentar entendê-lo. Porque o que a geração Y tem ou essa geração mais próxima tem é um nível de ansiedade grande devido ao número de informações. e esse nível de informações ele só é sanado, aliás, ele só é, você só consegue dar um respaldo para ele quando você coloca de frente com a realidade. Então, às vezes, a empresa acaba escondendo algumas coisas de um time que a pessoa precisa saber para poder até mirar no futuro, entendeu? Então, eu acho que você trazer o ser humano perto, tentar entender o que ele quer de fato, entendeu? Você consegue até guiá-lo e ele fazer ajudá-lo dentro da empresa de alguma maneira, entendeu? Dentro da minha empresa, por exemplo, eu tenho pessoas com idades diferentes, algumas mais novas, já passou por mais velhas também, mas eu acho que esse é o fator principal de tentar trazer o ser humano próximo, tentar não entender como o número que geralmente acontece, entendeu? Não se ele vai me dar mais lucro ou menos lucro, não é isso, é trazer o ser humano próximo mesmo para poder tentar compreendê-lo e ajudá-lo de alguma maneira. Eu acho que é um pouco isso que falta também. legal. Pessoal, bom, eu queria até aproveitar o Luciano que eu gancho da próxima pergunta, eu acho que é legal começar com você, que é da parte de mídia e entertainment, da parte de criatividade, comunicação, e aí a gente expande para o grupo. Acho que parte também dessa questão de conflito de gerações vai da capacidade de absorver tecnologia ou de entender a tecnologia como algo que faz parte já da nossa vida, não é um acessório, mas já é parte integrante da nossa experiência cotidiana. E o motivo de eu apontar para você essa pergunta inicialmente é porque quem não trabalha com o ramo de efeitos especiais, a indústria de cinema, de games, talvez não saiba, mas apesar da criatividade que a gente vê no produto final, que é um produto extremamente criativo e fascinante, desenhos, filmes, animações de todos os mercados, quando a gente olha atrás dessa indústria, a gente vê um trabalho, é uma fábrica de criatividade. Ninguém faz nem um longa-metragem, nem um curta-metragem, quanto mais um longa-metragem, se você não tiver uma orquestra muito bem sintonizada lá por trás. A gente fala de BIM, a gente fala de prototipagem digital, de PLM, e o fluxo de trabalho de uma equipe de criação para a mídia entertainment é extremamente preciso para poder ter uma produção. então o ponto é, visto que é uma indústria que entrega um produto que no final se chama criatividade, como é que vocês veem a questão de absorção, a capacidade de absorção de tecnologia em profissionais criativos? O paralelo, vou começar com você, mas, por exemplo, a gente tem o Henrique, que é de arquitetura, também é um profissional, que o produto dele é um produto de inspiração, é um produto que tem técnica, mas tem uma inspiração junto. Como é que vocês veem a quantidade de tecnologia que esse profissional consegue absorver sem perder a noção, a fineza da técnica, da criatividade? E como isso varia geração para geração? É o que eu disse, a gente tenta, na CLAM, trazer as pessoas bem próximas. E, de alguma maneira, eu tento alimentá-los com informações diárias disso, porque tecnologia, diariamente, você está recebendo informações. Então, como o profissional vai fazer um estudo? Eu tenho, por exemplo, um engenheiro na minha equipe. Se formou um engenheiro, saiu, foi para efeitos. Mas como é que eu mantenho essa pessoa atualizada? Ele nunca pode estar em uma zona de conforto, porque, senão, ele vai parar, vai parar de estudar. Então, diariamente, o líder da equipe tem a necessidade de fornecer informações. Mesmo que você mande e-mail que ele vai acabar não lendo, mas, uma hora ou outra, ele vai ler, mas tenta suprir essa necessidade. Porque tem pessoas que não têm a iniciativa de ir atrás, mas ele lendo uma notícia que você mandou, que o amigo mandou, você acaba forçando um pouquinho a ele adquirir esse conhecimento junto com a equipe. E, às vezes, o outro lê a notícia, ou a notícia sobre a tecnologia, ou sobre o que ele tem que aprender, e acaba incentivando o outro, não para gerar concorrência, nada disso, mas para que ele se mantenha atualizado no time e saiba estar no mesmo nível de conversa. Então, esse processo é diário, não tem jeito. Eu acho que é diário, em final de semana você está pesquisando coisas também. Enfim, a gente trabalha com tecnologia, e tecnologia se atualiza a cada segundo. A gente pode sair daqui, tudo que a gente aprendeu o dia inteiro aqui, amanhã pode mudar alguma coisa ou outra, e a gente tem que se atualizar. Entendeu? Então, esse processo é diário. Mas, para ser diário, para não ser maçante, a gente tenta trazer a pessoa bem próxima para poder ter um diálogo mais aberto, para mostrar que ele é interessante para a empresa e vice-versa. Eu ia falar o seguinte, que a tecnologia, para a gente, ela é nada mais do que uma ferramenta superdesenvolvida para ajudar na criatividade. Então, eu lembro assim, quando a gente começou o escritório, a gente desenhava todo mundo no papel manteiga, nanquinha, etc. Depois apareceu o AutoCAD, e o AutoCAD foi uma ferramenta que ajudou muito no desenvolvimento dos projetos executivos, depois o Revit, tudo em 3D. Então, cada vez mais, a tecnologia vai servindo para você ganhar tempo, para você ganhar agilidade, para você ganhar muita coisa. Porém, a criatividade é anterior a tudo isso. A criatividade não tem nada a ver com tecnologia. A criatividade, você pensa e você cria sem tecnologia nenhuma. Você pensa na imaginação, você pensa dormindo, você pensa caminhando, olhando a paisagem, aí você cria. Depois que você imaginou aquilo que você quer, você vai pegar a tecnologia disponível, nas mais diversas formas que tem, tanto tecnologias de projeto como tecnologias construtivas, e você vai transformar isso em realidade. Então, a tecnologia, na minha opinião, é uma ferramenta e cada vez mais que ela se desenvolve, é uma ferramenta que te permite conseguir resultados muito superiores. Muito bem. Eu vou... Algum comentário, por favor? Vou só fazer um comentário raspando no tema. Nós estamos falando, no fundo, no fundo de gente. Então, tecnologia, tudo isso é indispensável e realmente agiliza, acelera, sem dúvida alguma. Mas a relação interpessoal é crítica. No mundo virtual, isso é virtual, mas dentro da empresa, em grupo de pessoas, tem que existir, e de vez em quando não existe empatia, tem que se conquistar confiança e tem que se conquistar uma forma de trocar conhecimento, de trocar experiência, de ter criatividade, de inovar e aceitar que isso possa acontecer e acreditar que a gente pode conviver com o erro para poder crescer e evoluir. Vejo isso também como algo muito importante na visão de futuro das pessoas. Legal. Eu queria acrescentar um pouco. Claro. Assim, a necessidade é a mãe da criatividade, da inovação. Então, isso tem que ser endereçado pela liderança das empresas. A inovação precisa ser estimulada, ela precisa ser um plano, um programa de inovação. E é fundamental a indução, conforme o planejamento estratégico da empresa. Então, ter programas de indução da inovação e da criatividade é algo que as empresas têm que olhar como uma questão de sobrevivência nesse mundo que se transforma diariamente. Eu queria só acrescentar uma coisa interessante, que a gente fala em criatividade e a tecnologia a serviço da criatividade. Mas a gente está esquecendo aqui de dar o devido mérito para o criador, para quem teve a criatividade, desenvolver a tecnologia. Então, é muito fácil falar alguém fez lá o Revit e está me ajudando na minha criatividade. Mas a gente tem que lembrar que teve alguém criativo que inventou o Revit, teve alguém criativo que inventou o iPhone, teve alguém... Então, existe uma criatividade em se criar tecnologia que é sensacional e que ajuda nas todas as demais criatividades que a gente desfruta. as ferramentas dão liberdade para você ter mais tempo para tomar decisões e criar. Então, acho que isso é... Isso me leva para, se não a última, mas a penúltima pergunta. Mas essa é uma pergunta que eu, particularmente, como profissional da Autodesk, escuto isso há muito tempo. Uma pergunta que nós escutávamos de vocês, clientes. O AutoCAD vai acabar? Essa é a pergunta que eu escutei e ainda hoje escuto. Hoje a gente escuta menos do que escutava há cinco anos, há dez anos, quando começou a se fortalecer no Brasil as tecnologias, as modelagens mais estruturadas, tanto em manufatura quanto na parte de construção. E a minha pergunta hoje é, essas tecnologias mais estruturadas, esses fluxos de trabalho, eles, de certa forma, trazem mais... Eles permitem... A ideia é que você possa trabalhar mais interativamente com a máquina, em vez de você ter uma separação entre a criação e a representação daquilo. Então, a minha pergunta, em vez de o AutoCAD vai acabar, é a visão de vocês. O CADista vai acabar ou ele vai ser repensado pelas empresas? Como é que vocês veem a evolução da função do CADista dentro desse sistema, desse ecossistema de projetos? Bom, no caso nós, como indústria mecânica, o que acontece muito é que o próprio engenheiro, que ele tinha antigamente a comodidade de fazer um rascunho e passar, desenha isso aqui para mim, ele começa a pensar como deve ser aquele projeto direto lá no computador. Por quê? Porque ele já sabe o que ele quer, o objetivo final que ele vai atingir. Então, o resultado do trabalho dele é praticamente pronto. eu acho que o próprio CADista vai ter que se autoavaliar e trazer algo mais como conhecimento. Falar, eu não desenho apenas, eu projeto, eu faço algo mais. Porque só desenhar, hoje é muito pouco, você tem que pensar também. Então, de novo, colocar a criatividade. Eu ia falar... O que eu ia falar é assim, quando se fala em AutoCAD, a gente fala em representação gráfica em duas dimensões. E o que eu acho é que, historicamente, a humanidade sempre representou, primeiro, em uma dimensão, os desenhos nas pedras, nas rochas, eram uma dimensão. Quando os egípcios faziam as pessoas de perfil, só tinha uma dimensão. E depois começaram os desenhos de perspectiva. e daí criou-se a representação gráfica em mais de uma dimensão, mas sempre planos de planta, cortes, fachadas. E, recentemente, criou-se um instrumento de três dimensões que é hiperrecente, é muito recente. Na história da humanidade, é muitíssimo recente. a sensação que eu tenho é que, no futuro, ninguém mais vai ficar representando em duas dimensões, representando planta, corte. Quer dizer, isso é uma coisa, é um vício da nossa geração que ainda pegou isso e está passando para uma outra que eu imagino que vai projetar sempre em três dimensões, porque a vida é em três dimensões, os objetos são em três dimensões, agora as impressoras são em três dimensões. quer dizer, eu, assim, tentando responder a essa questão, eu acho que o AutoCAD está fadado a terminar mesmo, é uma questão de tempo, porque não faz mais sentido você falar em, você representar em dimensões que não as três, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu concordo também, acho que, assim, cada vez mais o profissional que vai ficar é o profissional que tem agregar valor à cadeia. Então, como elemento que maqueia um documento, que define uma vista, eu acho que não vai ter espaço isso não. E a minha visão também é que as funcionalidades do AutoCAD, elas serão migradas para as ferramentas de autoria, as ferramentas de 3D. Eu, ah, posso falar? Eu tenho uma experiência que é interessante, porque ela parte dos dois lados. Como arquiteto, eu sempre, eu peguei um pouco a transição do papel para o computador. Comecei na faculdade no papel e acabei no computador. E eu sempre lidei muito, e aprendi no AutoCAD, mesmo 3D e tal, e eu sempre lidei muito com uma questão que incomodava, que é o fato de você poder, com essas ferramentas de software complexas, gerar geometrias extremamente complexas, mas você tem um problema que você tinha que representar em planta, corte e fachada para um terceiro entender aquilo de uma maneira e para uma quarta pessoa construir. Isso foi sempre uma frustração como arquiteto para mim, porque esse percorrer assim só piora ou só dificilmente melhora a sua ideia original. Quer dizer, existem exceções, mas de uma maneira geral o resultado final é muito diferente daquilo que a gente pensou. O que acontece agora, e essa experiência está muito próxima na área de design, mas meu doutorado é estudar isso na arquitetura, é o fato de que com a fabricação digital, especialmente, você consegue, a pessoa que cria é a mesma que executa. Eu, hoje, como designer, por exemplo, vou fazer um móvel, eu tenho que saber as propriedades do material, eu tenho que saber qual é a fresa que eu vou usar na minha fresadora, eu tenho que saber qual é a espessura da madeira, eu tenho que saber coisas físicas, mecânicas, palpáveis, que antes eu não tinha. Eu ia passar para um engenheiro e o engenheiro ia passar para um operário e o operário ia executar aquilo. O que acontece é que esse espaço entre o pensar e o fazer está se encurtando, como sempre foi na história da humanidade toda, na verdade, as pessoas sempre fizeram coisas, o arquiteto era uma pessoa que estava na obra e não necessariamente na prancheta. Então, o cadista, de fato, não vai existir mais, eu acho que... Essa figura do cadista, são pessoas que têm especialidades diferentes, mas todo mundo pensando junto e, assim que você pensa, hoje é possível você prototipar. Então, você pensou em... Isso não é ficção científica, você, com uma impressora 3D, desktop, você consegue em 30, 40, 50, uma hora, que seja, duas horas, ter um modelo físico ali para viabilizar, ver se sua ideia é viável ou não. Isso muda completamente. Posso só contar um caso antes? Eu concordo totalmente com o que está sendo colocado aqui, acho que é... Só não acabou ainda porque a tecnologia para fazer em 3D não estava disponível. Então, a culpa é de vocês, inclusive. Sabia que ia voltar para a gente. Há mais ou menos 20 anos, na execução de um viaduto na rodovia Cavalho Pinto, o projeto tinha um pilar que era curvo e, ao mesmo tempo, girava. E tinha todos os projetos em 2D. E nós tínhamos que fazer uma maquete para que a equipe de carpintaria entendesse que raio de forma tinha que ser feito. e isso levou quase uns 15, 20 dias para conseguir começar a atividade de fabricação da forma, que a gente perdeu porque ninguém conseguia entender a terceira dimensão olhando na segunda. Então, certeza que vai acabar. E não sei o que vem depois do Revit, mas ele também vai acabar. A pergunta é em quanto tempo nós estamos conversando? Eu acho que o processo de projeto ele é diverso, ele é múltiplo e ele vai do analógico para o digital, do analógico para o digital e eu, sinceramente, não sei quando o papel vai embora. Então, eu acho que você vai conviver muito tempo com o 2D a mão livre, com o 2D desenho técnico, com o 3D. É, tem que fluir entre todos esses meios. eu acho que para você se desfazer do 2D, a gente tem que ter ferramentas de visualização melhores das que a gente tem hoje. A gente tem que ter cavernas digitais em que a gente entra dentro do projeto, tem que ter power walls como essa para você ver amplo, porque simplesmente um iPad fica pequeno demais, uma tela já não é suficiente. e eu acho também que o papel do profissional que participa do processo do projeto ele é múltiplo, diverso e ele é dinâmico. Então, o cadista vai um dia assumir? Sim, mas ele vai ser substituído o mimista, ele vai ser substituído pelo mimista pelo modelador? Sim, enquanto você tem ainda alguém fazendo o projeto em 2D que precisa ser modelado para continuar o processo. Então, os papéis mudam, outros grandes papéis vão entrar no processo do projeto que é aquele especialista que tem aquele know-how daquela simulação que você precisa para testar aquilo que você está fazendo. Então, você vai participar no processo do projeto com pessoas muito mais diversas do que hoje. Ótimo. Então, obrigado a todos. Para a gente concluir, dentro da especialização, de cada um, vou pedir uma mensagem, até uma mensagem breve, mas acho que é uma mensagem relevante vindo do conhecimento que vocês têm, das empresas, de vocês. Qual a mensagem final de vocês para esse profissional que hoje está aqui na plateia? Qual a mensagem de vocês, a perspectiva que vocês dão para essa pessoa que está saindo hoje depois de um dia inteiro de AU, para que ela tenha uma perspectiva de carreira, para onde seguir estudando, para onde seguir se aprimorando? Eu só queria começar a partir da minha direita para a esquerda. Isso. Eu acho assim, o momento que a humanidade está vivendo hoje, ele abre uma janela gigante para as oportunidades. Como as coisas mudam a cada instante, então, a cada instante se abrem oportunidades. Essas oportunidades se abrem para quem está preparado, quem consegue entender o contexto, quem tem uma visão holística, quem tem uma visão sistêmica, e isso exige preparo. E esse preparo é uma longa jornada que começa lá no primeiro grau e não termina mais. Porque, mesmo depois da formação acadêmica, é preciso continuar estudando, porque as coisas mudam. Então, eu queria passar para vocês, eu acho que mesmo a crise, que a gente está, volto a dizer isso, enfrentando um pouco, é uma grande oportunidade, uma grande janela. E é uma oportunidade que eu acredito do Brasil se abrir para o mundo. Então, a minha mensagem é assim, e isso eu falo para os meus filhos também, nós precisamos ser cidadãos do mundo. o brasileiro precisa se enquadrar no mundo e precisa estudar. É estudar, estudar e estudar. Eu acho que essa é a grande mensagem. É claro, as pessoas precisam ser felizes, então, cada um tem o seu caminho e encontrar onde se sente mais feliz, mas está sendo sempre se reciclar. Eu concordo absolutamente com o Franco e, na verdade, não é uma mensagem, mas é um chamado. O que eu gostaria de dizer é que, de fato, a gente nunca pode deixar de estudar e, na verdade, a questão é assim, não deixem de ser curiosos, porque, na verdade, a informação está toda aí. Eu sou arquiteto, eu nunca tinha ouvido falar de fabricação digital ou de Fab Labs há quatro anos atrás. Tudo o que eu sei hoje que me levou para um lado completamente oposto da minha carreira e que, na verdade, não é oposto. Eu entendi agora que é uma coisa meio misturada e que eu estou usando toda a minha bagagem hoje de outra maneira. A informação está aí. Hoje, se você quiser estudar, eu já fiz cursos no MIT, eu já fiz cursos em Harvard, em Stanford, todos eles online. É só você entrar e assistir alguns. Se você pagar 50 dólares, você ganha um certificado. Enfim, se você quiser muito, se for apegado a essa questão mais antiga. Mas a questão é não deixem de serem curiosos, não deixem de ir atrás da informação, porque, hoje em dia, se está toda a informação aí, está todo mundo aqui, está nivelado. Ninguém mais está atrás de A, B ou C, porque o fulano fez um curso lá que você não teve acesso. Hoje, você tem acesso. Todo mundo que está aqui tem acesso a muito mais informação do que qualquer outra pessoa que tenha feito um doutorado em Stanford ou em Harvard ou qualquer coisa assim. Então, a questão está muito mais interna e é por isso que a gente não pode parar de estudar, não pode parar de ser curioso e continuar, porque está na nossa mão. Essa é a questão. eu concordo com os dois colegas 100% e a única coisa que eu teria a acrescentar ao que foi dito é que vocês não desistam. Eu acho que isso é muito importante falar, porque a sensação que dá vendo a situação do Brasil hoje é de desânimo, mas a gente que está há muitos anos na estrada sabe que as crises passam, que os governos passam, que as coisas mudam e o que fica é o que você conseguiu acumular de conhecimento dentro de você e o que você vai ser capaz de fazer com esse conhecimento para a sociedade que você vive. Então, assim, a mensagem é não desista, continue batalhando, porque vai dar certo. Nem dá para discordar, então, para que todo mundo não fique concordando, eu vou pular essa parte, mas eu vou, eu gosto muito de frases, então, até para tentar pegar um resumo disso, uma frase que não é muito nova e que tem uma parte dela que muita gente conhece, talvez não é uma frase completa. a frase diz que o difícil na vida de nós, homens e mulheres, não é aprender, é desaprender. O segredo do nosso sucesso hoje pode ser o motivo do nosso fracasso amanhã. A única coisa certa no mundo é a mudança. Heráclito, 476 a.C. tem que ter persistência, tem que ir atrás, tem que buscar conhecimento e tudo que a gente aprendeu hoje, como também já disse o colega, daqui um dia, uma semana, um mês, pode não servir para mais nada. Então, muito foco, muita atenção, muita vontade, muita persistência e muita coragem. Depois de tudo isso, se Deus quiser, muito sucesso. Hoje pela manhã, o Andrew apresentou para a gente aqui The Future of Making Things. E eu achei bastante overwhelming. Mas, eu me sinto capaz, e eu acho que todos nós somos capazes de chegar nesse futuro, tão diferente do fazer as coisas de hoje. E essa transformação ela é incremental. Ela se dá a cada dia. Cada dia, você tem que dar um passo além daquilo que você sabe. Dando esse passo incremental por dia, eu chego naquele, todos nós chegamos naquele Future of Making Things. Bom, eu vou dar um exemplo, eu tenho um filho de oito anos, uma vez ele me perguntou, pai, o que você faz? Eu sou engenheiro, mas trabalho com sistemas. Ele falou, mas qual que é a sua função lá? Eu sou pago para ser curioso. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas iniciativas, como a Autodesk dá para todos aqui. As empresas trazem conhecimento, pessoas de diferentes áreas. Então, acho que a gente tem que compartilhar essas informações e transformar isso, junto com a criatividade do sangue novo que está vindo por aí, em conhecimento. Então, transforme a sua curiosidade, as suas informações em conhecimento, compartilhando com os outros. Bom, eu concordo, obviamente, com tudo isso, mas eu acho também que ensino, tecnologia, todo esse tipo de coisa a gente aprende, é fácil aprender, liderança, tem livro de toneladas desse tipo de coisa, mas tem uma coisa importante que eu acho que a gente deve ter em mente, principalmente no Brasil, que a gente está atravessando essa crise, é que tem uma coisa que não pode ser ensinada. Já foi falado isso, caráter e personalidade. Eu acho que no brasileiro, ele está precisando um pouquinho mais de união, talvez, de pensar um pouquinho mais no próximo, de tentar até se aproximar da pessoa, porque eu acho que é dessa maneira que você vai conseguir transformar lá na frente, entendeu? Então, está na mão de vocês. Eu acho que se você tem a ideia de transformar dessa maneira, tentando ajudar o próximo, dentro da sua empresa, ou qualquer modo que seja, eu acho que é a melhor maneira de você crescer profissionalmente, porque se ele crescer, você vai crescer, enfim, a sociedade vai crescer. Então, eu acho que isso é o ponto mais importante para o Brasil, daqui para frente, eu acho. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Acho que foi uma oportunidade muito valiosa de ouvir vocês compartilhando conhecimento com a nossa plateia, que certamente também tem muito conhecimento para compartilhar. mais uma vez queria pedir uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.